Ô mãe, o que é que você tá fazendo? Tô aqui spamando, por quê? Olha aqui. Fala, o que é que você quer? Olha aqui. Você já chupou a sua, Edinho. Deixa que você esluiu, eu não vou te dar, não. Eu não vou querer, não, mãe. Só oi. Como um menino chato, o que é que foi? Nada, não. Eu só queria ver a cara do cão spamando. Ah, menino engraçadinho. Facilita com você ver, facilita. Eu já escolhi o que eu vou pedir aqui. Só uma escolha, eu ainda não, mãe. Eu tava pensando em pedir esse frango aqui, ó. Será que ele vem sozinho? Devem não. Eu acho que é o garçom que traz ele. Engraçadinho. Facilita pra você ver, facilita. Ô, Divane, tá sabendo que hoje é aniversário da Manu? Fiquei sabendo. Diz que vai ter maior festão, né? Eu passei lá na porta da Manu, tava chegando o homem da padaria com um bolo desse tamanho, um bolo grandão. Aí eu enfiei o pescoço lá dentro, assim. Eles tão montando um painel de cavalo de fogo. Eu vi uns coisas de coca, tem até coca-cola. Será que eles convidaram a nós? Acho que eles não convidaram a nós, não, bô. Mãe falou nada. Depois a gente não convida eles também, aí eles vão ficar reclamando que a gente não convida. Que em casa nunca tem festa. Como é que não vai convidar? Mas se um dia nós fizer e não convidar, eu tenho certeza que a Manu vai reclamar que não convidou ela. Vamos lá, Ruth, irá pra ver se eles convidam a nós? Posso sair agora, não. A mãe bateu remédio de piora em minha cabeça, por isso que eu tô com essa fralda. Mas é o seguinte, então. Eu vou lá com quem não quer nada e vou chamar a Manu pra nós brincar com o Robert Val. Aí vocês convidaram a Manu, vai!